Olá, hoje a gente está aqui juntinho para fazer um mini álbum muito fácil, muito rápido, e vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, quer dizer, a quantidade de folhas, tá? O meu aqui que eu fiz não está muito grande, mas é só para exemplificar, que aí vocês vão colocar quantas folhas vocês quiserem. Eu usei folhas de 12 por 12, cortei ao meio e depois eu vinquei ao meio, então eu usei duas folhas, então eu vou ter quatro conjuntinhos, quer dizer, uma, duas folhas, então eu vou ter quatro pedaços, porque eu usei duas folhas, ok? A gente então vinca, dobra ao meio e vocês têm isso aqui. Vocês vão cortar também, é sempre um pedaço a menos do que o tanto de folhas, tá? De pedaços, um pedacinho ao menos. Se você tem quatro folhas, você vai cortar três pedacinhos de uma polegada por seis, vincar ao meio e passar a fita dupla face. Ok? Depois você vai virar a parte dobrada, aqui ó, ele se abre assim. Eu sempre viro pra mim, pra ficar mais fácil de poder ver aqui se eu tô colando certinho. Então, eu vou vincar a minha partezinha com dupla face. Vou cortar na diagonal, cortar um pedacinho da pontinha, só um pedacinho. Cortar novamente do outro lado, na outra ponta, cortar um pedacinho também. Então, eu vou ter isso aqui, vocês estão vendo, ó. Olha, tem um cortezinho aqui, ó, pequenininho. Tá vendo? Só pra não ficar aquela pontinha. Então, virado pra mim esse lado, eu vou colar bem certinho essa minha tirinha de construção. Então, eu tenho isso aqui, tá? De um lado, só de um lado. Aqui é o lado de trás, e aqui é o lado da frente. Eu já colei nas minhas outras, elas estão aqui, estão coladinhas, ó. Todas, uma, duas, e a terceira. Então, agora eu venho nessa daqui, que tá sem nada, eu vou pegar essa minha, vou tirar a outra parte. E vou colar da mesma maneira. Tomando cuidado pra ficar bem certinho, porque essa incadernação vai ficar exposta, tá? Então, a gente tem que colar bem certinho. Então, eu colei. Então, tá aqui tudo certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui todas as minhas folhas. E eu vou colocar a parte de dentro, eu vou colocar uns bolsos, os outros eu vou deixar sem colocar nada. E pra isso, eu vou, então, marcar o que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar, deixa eu pegar o lápis, uma terceira. Então, aqui, eu vou colocar, esse é o que eu coloquei agora. Então, vamos ver o que eu vou colocar aqui. Eu vou marcar e falo pra vocês o que. Aqui, vai ser a parte da frente, tá? Então, no primeiro, nós vamos colocar aqui na parte de baixo, você vai colocar BH de Belo Horizonte. Coincidência, né, gente? Então, isso significa o que? Bolsa horizontal. Um bolso horizontal aqui embaixo, tá? Do lado de cá, eu vou colocar um L aqui no meio. Querendo dizer, livre. Que essa página vai ser todinha pra uma foto. Aqui dentro, eu vou colocar aqui nesse cantinho, B, V. Bolso vertical. Então, esse aqui é um bolso horizontal aqui embaixo. Esse é um bolso vertical aqui desse lado, tá? Aqui, eu vou colocar livre também, um L. Aqui também vai ficar sem nada. Nesse outro aqui, eu vou colocar B, V. Vai ter um outro bolso aqui. Do lado de cá, eu vou colocar também B, V. Que vai ter um outro bolso de cá. De cá, eu vou colocar um BH. Vai ter um bolso horizontal. Do lado de cá, vai ter um L. Vai ser livre. No outro, eu vou colocar um BH aqui embaixo. E um BH do lado de cá. Então, são dois bolsos horizontais. Esse aqui, vai ter um livre aqui do lado de cá. E do lado de cá, vai ter um bolso vertical. Tá? Esse daqui, vai ter um livre aqui. E do lado de cá, vai ter um bolso horizontal. Um BH. Tá? Então, vocês vão cortar os bolsos. Vocês vão contar quantos bolsos tem. E vocês vão cortar no tamanho de 6 e 3 quartos por 2,5. E ele vai ser vincado dos três lados. Ok? Então, eu cortei os meus bolsinhos aqui. Já estão aqui cortadinhos. E a gente vai vincar. Eu não me lembro se eu cortei a quantidade certa. Mas, não tem problema. A gente pode muito bem cortar mais. Porque eles são do mesmo tamanho. Tanto o vertical, quanto o horizontal. Vocês vão ver que esse álbum aqui, ele é muito fácil de fazer. Muito rápido. E, na verdade, ele vai depender do que vocês utilizarem. Do papel que vocês utilizarem. Da decoração que vocês fizerem. Então, ele pode ter diversos tipos de decoração. Tá? E também, vocês podem viajar, né? Que é a coisa que a gente mais gosta, né? Quando a gente tá fazendo scrap. A gente viaja mesmo, né, gente? Ah, eu viajo. Tô fazendo scrap, eu fico... Vocês acreditam? Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Que até na hora que eu vou dormir, eu fico pensando em scrap. Eu fico pensando. O que que eu vou fazer naquela página? Como que eu vou fazer? Será que vai dar certo? E se eu fizer uma dobra aqui, um corte ali, um diagonal ali, o que que vai acontecer? Ah, eu queria fazer, vamos dizer assim que eu pense. Aí eu queria fazer um bolso bem diferente. Sabe? Um bolso bem, bem assim... Bem atraente, né? Bem diferente. Aí eu fico pensando. Como que eu vou fazer esse bolso diferente que eu tô tanto sonhando? Queria, a gente quer, né, gente? Agora fazer. Tem que pensar. Então, eu fico pensando. Se eu fizer assim, se eu cortar aqui, se eu dobrar ali. Ai! Olha, pra quem faz scrap, isso daí é uma coisa tão natural. Tranquila, né? Então, aqui tá feito. Tá? Os meus bolsinhos estão aqui. E agora eu vou... Montar todos os meus bolsinhos. Gente, esse mini-album, qualquer pessoa pode fazer, tá? Quem for principiante, quem não tiver muita prática. E é tão gostoso. Esse papel da estrutura, vocês podem usar da cor que vocês quiserem. Eu tô usando esse, que é uma cor assim, na verdade chama Havana. Eu uso muito, como vocês sabem, o papel Color Plus. Que ele é excelente pra fazer as estruturas. E esse daqui é a cor Havana, do Color Plus. Muitas vezes a pessoa tem preocupação com o... Muitas vezes não. Isso é uma preocupação recorrente, né? De todas nós. O que fazemos? A gente fica preocupada. Será que se eu fizer, vai rasgar? Vai segurar bem? Ou não vai? Porque a gente faz um álbum, especialmente quando você faz um álbum bem grande. Você faz pensando que esse álbum vai durar muito tempo. Na verdade, por isso que existem todos esses produtos acid-free. Pra fazerem o álbum da gente durar, como eles falam, praticamente 100 anos. 100 anos é muito tempo, né? Então a gente faz pra quê? Pra que a outra geração ou outras gerações possam saber como que a gente era, o que a gente vestia, como era a nossa vida, onde que a gente ia, como que era a paisagem do lugar, a cidade que a gente mora, como era. Então, assim, um monte de coisas a gente vai se lembrando e vai vendo que realmente aquilo é muito interessante. Você ter essas memórias todas guardadas, né? Então, eu pelo menos sou uma pessoa que pensa muito nisso. Porque às vezes eu pego meus álbuns antigos e, por incrível que pareça, gente, meu primeiro contato com o scrapbooking, sem saber que era scrapbooking, foi com meu pai. Porque ele, nas fotos, eram todas as fotos preto e branco. E todas as fotos, ele sempre... Sabe aquelas fotos que a beirada era cortadinha toda assim, toda atrapalhadinha, que eles cortavam no laboratório que revelava, né? Cortavam daquele jeito. Então, as fotos são daquele jeito e fica aquela bordinha branca. Na bordinha branca, ele tinha a paciência de escrever em todas as fotos, o nome de quem estava na foto, o lugar que era e a data. Olha que legal, gente. Uma hora eu vou pegar para vocês verem minhas fotos antigas, um álbum antigo que eu estou montando, meu mesmo, mas está lá encalhado. O que eu vou... Gente, meu pai tirava muita foto. Então, eu não tenho... Não consigo terminar. Mas já dá para vocês terem uma ideia. Eu vou trazer para vocês verem as coisas que ele escrevia. Às vezes, ele... Não era só o nome de quem está na foto, o lugar. E a data, não. Ele escrevia também algumas frases, assim... Sobre o que estava acontecendo. Por exemplo, tem uma foto lá que a gente tomava muito banho de rio na minha época de criança. A gente ia muito no rio tomar banho. Então, ó... Aqui, gente, nós vamos começar... Ó... Aqui vai ser o de baixo. Então, a gente vai colar um aqui. Sempre na borda do papel. Tentem preservar o centro, onde tem vinco, sempre. Então, essa medida que eu dei, vai ficar uma bordinha aqui do centro. Então, vocês podem centralizar, porque aí vai sobrar o mesmo tanto dos dois lados e ainda vai estar longe do vinco aqui. Tá? Então, vocês vão colar assim. Então, gente... A gente ia tomar muito tomar banho de rio. Então, tem uma das fotos que tem a minha mãe... Ai, como ela era linda. E ela está lá de maiô, encostada numa pedra, e assim, tomando sol. E então, ele escreveu lá. E eu estou do lado. Com o meu maiôzinho, eu devia ter o quê? Uns sete, seis anos, por aí. E então, o papai escreveu assim... As sereias se divertem. Ai, gente, olha que bonitinho. Mas foi muito bonitinho, sabe? Então, é super interessante. Mal sabia eu que eu ia trabalhar com isso, né? Que depois de tantos anos, que eu já fiz tanta coisa na minha vida, de repente, eu ia começar a fazer scrap e fazer o que ele fazia nas nossas fotos. Ai, é muita lembrança boa. Isso é muito gostoso, né? Então, aqui, olha, vocês estão vendo? A gente vai colar direitinho, tá? Vocês podem usar a fita dupla face ou a cola, como vocês preferirem. Então, aqui nós temos esse bolsinho. Aqui vai ser livre. Aqui já vai ter um bolsinho na... Parte vertical. Que vocês vão fazer a mesma coisa, porque as medidas são iguais. Então, vocês vão centralizar direitinho aqui e colar. Tá bom? Então, se vocês marcaram direitinho como que vão colar os bolsos, ou vocês podem inverter a ordem. Não precisam fazer a ordem que eu dei aqui. Vocês podem fazer como vocês quiserem. De repente, vocês querem fazer bolso em tudo, ou vocês querem fazer todos na... Na vertical. Todos assim desse lado. Um de caldo de cá em todas as páginas. Então, gente, isso daqui é só uma ideia de um mini álbum rápido, fácil e super gostoso de ser feito. Tá? Então, aqui a gente tem esse aqui. Aqui é livre. Aqui a gente tem esse que é na vertical. Aqui vai ser livre. Agora, do lado de cá, nós vamos ter dois na vertical. Um de cada lado. Então, aí a gente vai colocar... Mais um bolsinho. Tem coisa melhor do que lembranças? Especialmente lembranças boas. Ai, é muito legal, né, gente? Muito bom. Muito bom. Então, aqui o bolsinho na vertical. Agora, do outro lado, também a mesma coisa. Também um bolsinho na vertical. E eu tô deixando uma beiradinha aqui, vocês estão vendo, né? Dá pra ver. Não tô colando exatamente aqui na rente ao de cá, não. Eu tô deixando uma beiradinha. Então, assim, agora aqui, nós temos um bolso aqui na horizontal. Então, eu tô deixando uma beiradinha aqui na vertical. Aqui, eu tô deixando livre. E assim por diante. Eu vou colando em cada lugar que eu marquei. E vou orientando direitinho pra que eu tenha o álbum todo com as páginas coladinhas, tudo certinho. Pra gente, então, voltar e fazer a decoração pra ver como que ele vai ficar. E isso no próximo vídeo. E eu espero vocês comigo, tá bom? Então, um beijinho. Tchau, tchau.